Ô, americano, boa e barata, a rival da Meteor 350 foi lançada com 30 cavalos de potência, meu filho. E pra cair os booteados bolsos, fala a verdade. É, americano, lá fora, onde o mercado é totalmente aquecido, e principalmente nos países onde a competição é muito acirrada, como na Índia, por exemplo, nós temos o lançamento de várias motocas, dentre elas uma moto de uma marca que já esteve aqui no Brasil, inclusive fez muito sucesso aqui no Brasil, que é a Java, né? Você já ouviu falar na Java? Uma marca inicialmente concebida na época ainda da República Tcheca, né? Da Tchecoslováquia, vamos dizer assim, mas uma marca que ficou famosa mundialmente, inclusive tá até aqui nos nossos hermanos, na Argentina, mas infelizmente não tem mais as operações aqui no Brasil. Teve lá no passado, tá? Há muito tempo atrás. E a Java acaba de lançar mais uma moto que é competidora direta da Royenfield, principalmente da Meteor, né? Da plataforma Joca. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes, cara, deixe seu likezão aí no vídeo, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, deixe um comentário também, principalmente se inscreve no canal, né, cara? É que a sua inscrição é que diz pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Beleza, americano? É o seguinte, cara, pra equipar a sua moto, já pensou em colocar um guidãozinho que seca sovaco, top da balada, na altura do seu ombro, pra não ter problema com a fiscalização? Colocar um sissibar pra levar a patrona garupa, meu filho? Um acessório legal pra sua moto? Moto alto custo, meu filho. É a nossa empresa, o nosso negócio. Não tô fazendo propaganda pra ninguém, não? Sou sócio, fala direto comigo e vou te dar 10% de desconto. Só colocar esse cupom aqui na hora da compra, moto diário, tudo junto, letra minúscula, sem acento. Você vai ganhar 10% de desconto, pode dividir até 12 vezes no cartão, sem juros, meu filho. Vamos fazer um projetinho pra sua moto? Chama no WhatsApp, entra no site, tem um WhatsApp aqui no cantinho. Chama a gente e vamos projetar algo pra sua moto, beleza? Bora pro vídeo. Vamos lá, americano. Reportagem na tela, revista Moto Online, dessa vez aqui, do Fernando Santos, no dia 4 de 9. Hoje são 6 do 9 de 2024, pra você que tá assistindo lá no futuro. E ele fala o seguinte, bonita e barata, Royal Enfield ganha nova rival clássica no exterior, né? Uma nova moto está pronta pra buscar o seu espaço num segmento dominado pelas clássicas da Royal Enfield. Conheça a novidade que chega primeiro ao mercado indiano e que promete movimentar vendas de uma marca relançada mundialmente. A marca é a Java, né? A Java que é uma marca, como eu disse inicialmente, concebida lá na República Tcheca, né? Uma moto que se parece bastante com as motos da plataforma J da Royal Enfield, mas eu acho que ela traz alguns elementos bem interessantes. Dá uma olhadinha aí. Rodinha de liga leve, bonitinha, freadíssima as duas rodas com ABS, né? A suspensão é uma B-Shock, uma moto que tem uma pegada clássica, mas já carregando pro lado de um custom. Iluminação Full LED. É uma moto com motor monocilíndrico, né? 349 cilindrados. Mesmo estilo de motor. Tem as motos da plataforma J da Royal Enfield. Mas o mais interessante, né? Essa aqui é a recente Java 42, ou 42, pra você que não fala inglês, como diz meu amigo Chico Raiz, né? Seria a 42FJ, né? Ou 42FJ, né? Uma moto que tem 334 centímetros cúbicos, tá? Não é nem 349. Igual são as motos da plataforma J da Royal Enfield. Tem bem menos e entrega muito mais. Refrigeração a líquido e uma moto que chega aí aos seus incríveis 29 cavalos de potência. São quase 30, 29 é alguma coisa. Quase 30, 29 cavalos de potência. 2.9 quilogramas força de torque. E uma moto que, porra, vamos falar a verdade, né? Tá entregando bem melhor do que as suas irmãs mais velhas também as motos da própria Java, né, cara? Como, por exemplo, a Java 350, que é uma versão anterior a essa Java 42, ou 42, né? Que tem apenas 22 cavalos de potência. Mesmo assim, já é um pouco maior do que as motos da plataforma J. Possibilidades dessa moto aqui no Brasil, inicialmente, é zero, né? A gente sabe que não tem intenção nenhuma da Java ter alguma operação aqui no Brasil. Mas nós sempre podemos contar com a possibilidade de algum grupo empresarial decidir trazer alguma marca de fora aqui pro Brasil. Principalmente com a invasão de todas essas marcas indianas, né? Vamos dizer assim, já temos a Ryan Field, já temos a Bajaj, já temos um anúncio de abertura de fábrica, né? De unidade fabril de montadora da Hero Motocort, que é uma das maiores empresas do mundo. Que foi parceira da Honda há muito pouco tempo atrás. Lê esse menos de, talvez um pouquinho mais de uma década. Nós temos também a TVS, que já manifestou interesse de iniciar as operações aqui no Brasil no ano 2025, ano que vem. Vamos ver, daqui a pouco uma Java pula aqui no Brasil de novo, pela segunda vez, e dá super certo, né? E você, teria uma moto de 350 cilindradas com 30 cavalos de potência? Responde aí pra nós. E se você chegou até o final aqui, Americano, coloca no vídeo aí, Turbinando o Motorzão, meu filho. Pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, meu filho. Final de semana bateu na porta, não vai aproveitar a sua vida. Pega a sua moto, dá um rolê, pega a patroa, põe na garupa. Se não der pra dar rolê de moto, vai de carro. O importante é levar a família pra passear, meu filho. Então, um final de semana abençoado pra você, pra sua família. E que todos os seus sonhos possam se realizar. Se beber, não pilota. Se pilotar, não beba. Deixa a moto, vai de Uber, beleza? Um abraço pra você. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não tá participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, tá aqui, meu filho, voltando pra casa essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo. Veio aqui pra Chapecó comigo. E agora, meu filho, vai lá pro Belém e parar. Mas ela pode ir pra sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca. Essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide. Ano 2015, verde militar. Moto que eu fiz a moto excursão Atacama. Moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui. Motorzão 103. Uma moto que tem vários acessórios. Escapamento da Vance Rinds. Uma moto que tá toda preparada. Didão moto alto custo, que é o melhor e mais barato pro mercado. Então é o seguinte, essa moto tá toda preparada pra você. E você que curte o conteúdo aqui do canal Moto Diário, meu filho, faz o seguinte. Participa do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, vamo lá. Vamo embora comigo, meu filho. Vamo dar aquele rolê. E ó, tô te esperando lá, hein. Valeu!